E aí, fale moleca, dia tudo, beleza? Aqui é o seu Manoel, e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago a vocês um vídeo pra gente falar sobre a Master League dentro do eFootball 2024. Tá demorando pra chegar, não está? Mas nós temos informações confirmadas sobre esse novo modo que deve estar figurando em breve no jogo. Temos boas notícias, tá, rapaziada? Então fiquem tranquilos. Lembrando, desde o começo do vídeo, quem puder deixar o like vai ajudar pra caramba. Também se inscreve aqui no canal pra não perder absolutamente nenhum vídeo, nem nenhuma informação sobre eFootball 2024, UFL, EA e FC. Você vai cober tudo aqui no canal. Então se você não quer perder nada, se inscreve aqui abaixo e vamos que vamos. Lembrando, esse vídeo que você está vendo de fundo é do nosso parceiro Gogos Pet. Então se você não está afim de esperar a Konami fazer a boa vontade e liberar a Master League pra nós, você já pode estar instalando no seu PC hoje mesmo. PES 2021, atualizar 2024 com a Master League completa, arruma esse lado completo. Então se você quer saber como você faz pra garantir, cara, entra aqui no link da descrição que você vai gastar pelo menor preço. Você vai poder usufruir ao máximo da Master League, de todos os modos licenciados, jogadores licenciados com as novas faces, o pet completasso. Então se você quer garantir o seu, não perca tempo, vai aqui no link na descrição que nós estamos fazendo uma promoção especial pra você, fechou? Então vamos lá, vamos falar sobre a Master League. E como vocês sabem... Todo mundo está ansioso, né, cara? Na verdade todo mundo está ansioso pela chegada da Master League. Eu acho que até quem não curte a Master League está ansiosa, né, cara? Porque realmente acaba ficando algo engessado, enjoativo até demais, ficar jogando apenas Dream Team o tempo todo. E tem gente sim que só joga Dream Team o tempo todo, que não suporta jogar FIFA outros jogos. Então acaba não tendo tanta variedade pra jogar dentro do eFootball, já que não temos tantos modos assim presentes nele. Por isso que até quem não é fã do offline está ansiosa pela Master League pra poder experimentar esse modo que será uma grande novidade dentro do eFootball 2024. E a informação que temos, rapaziada, é a seguinte. Como vocês sabem, a Master League está confirmada desde o lançamento do eFootball 2022. Então nunca foi um mistério que ela viria. Só que a gente só não esperava realmente que iria demorar tanto pra ela chegar, né? Porque nós já tínhamos consciência que demoraria no máximo seis meses. Se vocês voltarem nos vídeos que nós fizermos lá na época, né, a gente falava que demoraria no máximo seis, sete meses. Iludidos, né, rapaziada? Alguém avisa, porque já estamos há praticamente dois anos esperando isso acontecer. Praticamente não. E há mais de dois anos, é praticamente três anos, né, cara, esperando chegar a Master League. E a informação que temos é a seguinte. É muito animadora porque isso significa que a Master League pode estar próxima. Agora realmente só vai demorar, só vai faltar a boa vontade da Konami de incluí-la. Por quê? Porque segundo o Renan Galvani, a Master League está pronta, 100% finalizada. 100% finalizada não, mas eu vou explicar pra vocês. 100% finalizada desde novembro de 2023. A Master League já está pronta, já está finalizada. Foi trabalhada desde o lançamento da versão 22 e agora só depende deles lançarem, tá, rapaziada? Só falta realmente a Konami definir o dia e o mês exato para lançar. Se antes o problema era que eles realmente estavam adiando, trabalhando aos poucos, não fazeram grande questão de estar colocando a Master League com grande prioridade, pelo menos agora nós já sabemos que pelo menos nessa fase inicial ela está finalizada, entre aspas. Agora pelo menos a parte inicial que a Konami vai lançar já está pronta. E é realmente só falta esperar a Konami liberar a data ou de fato definir uma data que isso aparentemente nem eles decidiram ainda. E isso eu considero bom e considero ruim ao mesmo tempo. Porque beleza, já está pronto, já está finalizado e só falta lançar. Mas eles não estão com pressa de lançar, tá, rapaziada? Eles não estão com pressa. Eles não estão já definindo uma data nas correrias para lançar. Por quê? Porque como você sabe a Konami gosta de manter o hype. Enquanto eles verem que tem gente jogando o jogo e consumindo o que eles estão lançando, que é aquele mesmo pacote que vocês já estão acostumados de sempre, eles não irão fazer questão absoluta de lançar a Master League agora. Eles vão esperar o jogo esfriar um pouco mais, a galera não ficar mais tão no hype para o conteúdo que eles estão lançando, porque acredito que se quiser ainda tem muita gente consumindo, para aí sim eles fazerem questão de lançar algo novo. E no caso esse algo novo seria a própria Master League. Então, cara, se eu for chutar para vocês, eu acho que vai demorar para chegar mais uns 3, 4 meses, tá, rapaziada? Uns 4, 5 meses. Talvez chegue na nova temporada europeia, que talvez seja o mais provável, que vai, se eu não me engano, começar em julho ou agosto, que é quando algumas semanas após lança o novo jogo. Eu acho que eles devem aproveitar a nova temporada europeia para lançar esse modo, visando que, creio eu, que se o modo já estava pronto desde novembro, eles já poderiam ter liberado uma data. E por quê, Manoelba? Que ela não está finalizada. Porque por ser um jogo free to play, que receberá constantes atualizações, eles irão também, como vai receber constantes atualizações dos outros modos, Dream Team e tudo mais, a Master League também receberá constantes atualizações. Por isso que ela não virá pronta, tá, rapaziada? Você vai comprar a Master League, e a partir do momento que você comprar a Master League, você terá direito a receber essas atualizações. Então eles vão complementando a Master League, vão colocando novos conteúdos, por isso que não se impressione se quando você receber a Master League, quando ela vira, quando ela lançar de fato, ela venha toda vazia, né, cara? Sem grandes animações, sem grandes novidades em relação à versão do 21, que já foi confirmada pela própria Konami, que será uma versão continuação do PES 2021, então se você receber a Master League. E se estiver muito parecido, até demais, que a versão 21 não se impressionem, tá, rapaziada? Porque, de fato, a Konami já falou que vai ir lançando mais conteúdos com o decorrer do jogo, por ele ser, de fato, um free to play. Então, diferentemente de que como era com o PES, que eles lançavam anualmente um novo jogo, que vinha com as novidades na Master League, eles vão lançar a Master League inicial, você irá comprar a Master League inicial, e você depois vai recebendo as atualizações, tá, rapaziada? Com novos conteúdos, que vai deixando o modo ainda mais completo e ainda mais expansivo. Só não sei falar pra vocês, eu considero algo bom, até porque é legal, a gente sempre está recebendo novidades, só que pra mim isso é brecha para vir ainda mais capado, né, rapaziada? Porque a gente, nós estamos esperando algo grande, porque estamos esperando há três anos, praticamente. E, pô, pra fazer esperar três anos dos consumidores, a galera espera, no mínimo, algo sensacional. Porque se for pra esperar três anos e ver a mesma Master League que tinha no PES 2021, eu, se for certo com vocês, rapaziada, é melhor nem lançar. Eu, particularmente, fico com o meu patch aqui, que nem o que vocês estão vendo de fundo, fico jogando o PES 2021 atualizado com os gráficos do PES 2021, e se você também quiser, né, cara? Porque, pelo menos, não tem previsão, na minha opinião, para quando eles estarem lançando a Master League, né, cara? Não tem previsão ainda. Eu diria pra vocês que o meu chute, o meu palpite, é que eles irão esperar a temporada europeia começar. Mas é claro que eles vão aproveitar algumas dessas seasons que saem para vir junto com a Master League. E, consequentemente, é claro, nós vamos saber com muita antecedência, espero eu, né, cara? Que eles lancem um trailer bacana, que divulguem muito, né, cara? Que façam uma ação de marketing bem legal, porque nós estamos esperando esse modo, esse modo chamado Master League, há muito tempo, né, cara? Mas eu, particularmente, não estou com paciência suficiente para estar esperando eles lançarem esse modo, né, cara? Eu, particularmente, não estou com paciência suficiente. Por isso que eu, de fato, já estou jogando aqui no PES 2024, do Gorgos Pet. Então, se você está afim, não está afim de esperar a Konami lançar, e já está afim de garantir o seu patch, como vocês estão vendo aí de fundo no vídeo, entra aqui no link na descrição, garante o seu, tá, rapaziada? Está com um preço bem bacana, você pode garantir o seu patch sozinho, ou junto com o PES, caso você não tenha ele. E se você tiver um PC um pouco mais fraco, você também tem a opção de baixar ele e comprar uma versão um pouco menor, uma versão um pouco com menos conteúdos para poder aguentar e rodar no seu PC. Então, fica tranquilo que tem aí todas as versões para todos os PCs e todos os gostos, fechou? Depois vocês vão aí, eu vou soltar ainda essa semana a gameplay completa do patch, fechou? Para vocês ficarem de olho em tudo e qualquer informação eu também trago para vocês. Eu espero muito que não demore muito mais do que a gente já esperou para sair de fato esse modo que todos nós estamos esperando ansiosamente. Rapaziada, eu ficando por aqui, não esqueci de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal para não perder absolutamente nenhuma notícia, nem nenhuma informação. Eu ficando por aqui, até a próxima e... Falou! Tchau, tchau! Obrigado.